Você faz o jogo Não dou sorte, coração bate forte Me dá esperança Quem espera sempre alcança Eu esperei, espero Você voltar pra mim Toda vez que me pego sozinho Pensando em você Fecho os olhos pra não chorar Não consigo me conter Mas chega de chorar Chega de sofrer Se você não quiser voltar Tenho que te esquecer Você faz o jogo Você tem o fogo que mexe comigo Não esconde segredos Irradia desejos Me faz perder o sentido Mas no amor não dou sorte, coração bate forte Me dá esperança Quem espera sempre alcança Eu esperei, espero Você voltar pra mim Toda vez que me pego sozinho Pensando em você Pensando em você Fecho os olhos pra não chorar Não consigo me conter Mas chega de chorar Mas chega de chorar Mas chega de chorar Chega de sofrer Se você não quiser Se você não quiser voltar Se você não quiser voltar Tenho que te esquecer Toda vez que me pego sozinho Toda vez que me pego sozinho Toda vez que me pego sozinho Pensando em você Toda vez que me pego sozinho Fecho os olhos pra não chorar Não consigo me conter Mas chega de chorar Chega de sofrer Se você não quiser voltar Se você não quiser voltar Tenho que te esquecer Essa noite sonhei com você Acordei sentindo tanto a sua falta A saudade, a solidão Me tomaram o coração E chorei, chorei Percorri com você seus caminhos Por momentos toquei suas mãos Só em sonhos eu consigo Conquistar seu coração Me diz paixão Me diz paixão Me diz o que é que eu vou fazer Quando acabar a noite, o dia amanhecer Se a paz e toda a minha estrada Está em suas mãos, depende de você A noite é fria como a vida A madrugada é louco O dia nem enlouquece Parece até que o corpo sabe Que na sua ausência a mente adoece Cadê você? Cadê você? Meu corpo chama Mata essa espera Diz que me ama Viva o amor Que eu te proponho Quero você Na vida e no sonho Percorri com você Seus caminhos Por momentos Por momentos toquei suas mãos Só em sonhos eu consigo Conquistar seu coração Me diz paixão Me diz paixão Me diz o que é que eu vou fazer Quando acabar a noite, o dia amanhecer Se a paz e toda a minha estrada Está em suas mãos, depende de você A noite é fria como a vida A madrugada é louco O dia nem enlouquece Parece até que o corpo sabe Que na sua ausência a mente adoece Cadê você? Meu corpo chama Mata essa espera Diz que me ama Viva o amor Que eu te proponho Quero você Quero você Na vida e no sonho Cadê você? Meu corpo chama Mata essa espera Diz que me ama Viva o amor Que eu te proponho Quero você Na vida e no sonho Viva o amor Que eu te proponho Mandei notícias pelo rádio, pus seu nome nos jornais Queria te encontrar de novo, a gente tinha tudo a ver Preciso expressar o que eu sinto, não consigo ficar sem você Cada amor tem a sua história A gente não podia se conter Preciso do seu toque em minha vida Meu corpo vive a falta de você Foi como a primeira vez, não queria me envolver Mas sinto tanto a sua falta, não consigo te esquecer Te vejo em meus sonhos, na ilusão de ter você Queria que deixasse acontecer Cada amor tem a sua história A gente não podia se conter Preciso do seu toque em minha vida Meu corpo vive a falta de você Foi como a primeira vez, não queria me envolver Mas sinto tanto a sua falta, não consigo te esquecer Te vejo em meus sonhos, na ilusão de ter você Queria que deixasse acontecer 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 Com a primeira vez, na ilusão de ter você Quero falar com você De novo, de novo eu vou ter de falar De novo eu vou ter de falar como amigo Mas contra a vontade, o meu maior castigo É te ver chorar Dói demais em mim Desfaz desse jeito, é entristecido Até hoje eu fui seu melhor amigo Mas você não vê com o meu lucro Com o meu sentimento Você pensa que é fácil Eu, meu grande amor Chorando, sentindo Por quem não dá valor Já vi que vou ter de chorar Com você e com nós dois Chore comigo Se quiser chorar Mas não fique amando A quem não quer amar Se quer sofrer Então por alguém que mereça Ou pelo menos tente sorrir Sem seu sorriso eu nem sei como agir Deixa eu ficar, vou contigo Onde a vida leva Levante a cabeça e fale comigo Tristeza assim não combina contigo Enxuga os olhos Quero falar com você De novo eu vou ter de falar como amigo Mas contra a vontade, o meu maior castigo É te ver chorar Dói demais em mim E se faz esse jeito É entristecido Até hoje eu fui seu melhor amigo Mas você não vê com o meu lucro Com o meu sentimento Se pensa que é fácil É meu grande amor Chorando, sentindo Por quem não dá valor Já vi que vou ter de chorar Com você e com nós dois Portanto, chore comigo Se quiser chorar Mas não fique amando a quem não quer amar Se quer sofrer Sofre então Por alguém que mereça Ou pelo menos tente sorrir Sem seu sorriso eu nem sei como agir Deixo ficar eu contigo Já fica legal A noite chega cedo no meu quarto Vou pra cama cedo pra sonhar Solta o pensamento Deixo livre Logo noite procura Quero encontrar você em algum lugar Eu vou ouvindo em ondas pelo ar As canções que eu fiz para você Para te contar mais um segredo Te amo em silêncio E tenho medo Quando penso em perder você Sol Sozinho 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 Me perdi no espaço Sozinho Acordo e me encontro no meu quarto Sem ter o seu retrato pra olhar Sozinho Sozinho Me perdi no espaço Sozinho Me perdi no espaço Sozinho E me encontro no meu quarto Sem ter o seu retrato pra olhar Eu volto a ver o som do silêncio Parece até que você vai chegar Sinto o seu retrato pra olhar Sinto o seu perfume Sinto o seu perfume no meu quarto De novo te procuro De novo te procuro E não acho Vou ficar querendo te abraçar Sol Voando 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 Sozinho Voando 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 Sozinho Me perdi no espaço Acordo e me encontro No meu quarto Sem ter o seu retrato pra olhar Voando Quando o sol se esconde no horizonte Quando o sol se esconde no horizonte Não demora, chega a noite Mil estrelas no céu vem brilhar Eu vou olhando apaixonado No meu peito a saudade Me bate uma vontade de te amar Eu vejo aqui tanta beleza O céu, o ar, a natureza Tudo isso é nada sem você Até o cantar dos passarinhos Me lembra você sorrindo Que tudo é mais difícil sem você Toda noite eu sonho com você Acordo e ainda posso ver Os nossos corpos tão suados Foi tão grande o amor que a gente fez Toda noite eu sonho com você Acordo e ainda posso ver Os nossos corpos tão suados Foi tão grande o amor que a gente fez Amanhece eu volto pra cidade Vejo os casais de namorados Até penso seu e você O que era alegria Me faz a vida tão vazia E tudo só por causa de você Toda noite eu sonho com você Acordo e ainda posso ver Os nossos corpos tão suados Foi tão grande o amor que a gente fez Toda noite eu sonho com você Acordo e ainda posso ver Os nossos corpos tão suados Foi tão grande o amor que a gente fez Toda noite eu sonho com você Acordo e ainda posso ver Os nossos corpos tão suados Foi tão grande o amor que a gente fez Toda noite eu sonho com você Acordo e ainda posso ver Até aqui me entreguei de corpo e alma Eu fiz da minha vida o seu viver Agora vem que eu te espero Você já faz parte do meu ser Você dominou meu coração Pra que chorar se existe o perdão Se você é quem me satisfaz Se você é quem me satisfaz Fica sem você nunca mais Vem amor Diga pro meu coração Que ainda me quer Pra você eu abro exceção E faço o que você quiser Vem amor Vem amor Diga pro meu coração Que ainda me quer Pra você eu abro exceção E faço o que você quiser Agora tudo pode acontecer O nosso amor é fogo e veneno Depois da briga a gente volta Depois do amor acaba se entendendo Agora tudo pode acontecer O nosso amor é fogo e veneno Depois da briga a gente volta Depois do amor acaba se entendendo Você dominou meu coração Você dominou meu coração Que ainda me quer Fica sem você nunca mais Vem amor Vem amor Diga pro meu coração Que ainda me quer Pra você eu abro exceção E faço o que você quiser Vem amor Vem amor Diga pro meu coração Que ainda me quer Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Depois da briga a gente volta Depois do amor acaba se entendendo Agora tudo pode acontecer O nosso amor é fogo e veneno Depois da briga a gente volta Depois do amor acaba se entendendo Quando a noite chega e a saudade aperta Desfaço tentando esquecer tudo aquilo que sinto Mas choro pensando em você Lembrando que a gente podia ser É paixão É loucura Que aperta no meu coração Solidão Que tortura Faz a gente pensar no silêncio Faz o tempo parar de passar Da impressão que o mundo só gira em torno da gente Emoção Que gostura Que eu sinto quando estamos sós Vem a noite Vai o dia Mesmo quando me sinto perdido A razão de me achar é você Mesmo longe sinto que não vou conseguir te esquecer Quando a noite chega e a saudade aperta Desfaço tentando esquecer tudo aquilo que sinto Mas choro Mas choro pensando em você Lembrando que a gente podia ser É paixão É loucura Que aperta no meu coração Solidão Que tortura Faz a gente Faz a gente pensar no silêncio Faz o tempo parar de passar Da impressão que o mundo só gira em torno da gente Emoção Que gostura Que gostura Que eu sinto quando estou sós Vem a noite Vai o dia Mesmo quando me sinto perdido A razão de me achar é você Mesmo longe sinto que não vou conseguir te esquecer Mesmo longe sinto que não vou conseguir te esquecer Mesmo longe sinto que não vou conseguir te esquecer Mesmo longe sinto que não vou conseguir te esquecer É tão bom pensar só em você E sentir que sem amor não faz sentido O amor que faz nascer A razão que faz florir A certeza de que eu sempre vou sorrir A metade que completa minha vida A ausência que perturba o coração A vontade de não ir A verdade sem medir A coragem de dar as asas à emoção E quando você não está Eu sinto falta de mim mesmo Eu fico imperfeito, incompleto, carente de ser Difícil Difícil aceitar Eu sinto falta de mim mesmo Eu sinto falta de mim mesmo Eu sinto falta de mim mesmo Eu fico imperfeito, incompleto, incompleto, carente de ser Eu sinto falta de mim mesmo Eu sinto falta de mim mesmo Eu sinto falta de mim mesmo E se a gente consegue te esquecer Veja nunca mais Parei a vida pra ir numa festa Numa cidadezinha em pleno sertão Garoto de cidade dividinha feita Nada me interessava, só a diversão Estava lá de férias procurando intriga Meu coração vazio queria algo mais Mas inocentemente eu não desconfiei Que um simples olhar me tiraria a paz Os olhos verdes, o rosto lindo A inocência que já não se vê Vestido simples, corpo de moça Eu decidi, tinha que conhecer Eu vou virar a caipira, eu juro que eu vou virar Só volto pra minha casa no dia que ela deixar Eu vou virar a caipira, eu juro que eu vou virar Só volto pra minha casa no dia que ela deixar Eu nunca tinha dançado daquele jeito Mas pra ficar pertinho dela até dansei Tive tanta mulher, mas não dentro do peito Que olhasse como ela eu nunca imaginei Aquele cheiro de mulher menina Me fez mudar de vida em vocação Eu troco apartamento pela fazendinha E vou criar galinha e plantar feijão Mas eu me mudo junto com ela Vou ter meus filhos em Minas Gerais Troco de vida, só eu e ela Sem ela eu sei que eu já não fico mais Eu vou virar a caipira, eu juro que eu vou virar Só volto pra minha casa no dia que ela deixar Eu vou virar a caipira, eu juro que eu vou virar Só volto pra minha casa no dia que ela deixar Música 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 Amém.